Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Em breve estaremos todo mundo junto novamente, mas enquanto isso, vamos fazer uma pequena revisão de matemática. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos! Vamos começar com os objetos que são leve e pesado. Vocês podem observar que nós temos o rapaz que está com a mala verde. Ele é leve ou ele é pesado? Muito bem, é leve. E o rapaz que está com a mala laranja é pesado. Muito bem! Nós temos dois exemplos. Nós temos o elefante e a bola. E eu pergunto de vocês, quem é o mais pesado? Hum, hum, não ouvi. Ah, sim, o elefante. Muito bem! Nós temos aqui grosso e fino. E aí eu vou perguntar de vocês, quem é que é o mais grosso aqui, hein? Hum, não escutei. Ah, sim, o lápis. Muito bem! Aqui nós temos outros exemplos. Quem é que é o mais grosso aqui? Ah, não ouvi. Ah, o tronco da árvore. Muito bem! E quem é o mais fino? Ah, sim, o lápis. Muito bem! Nós temos também o dentro e o fora. Na sala de aula, né? Nós fizemos um circo, né? Que vocês entravam, né? E depois saíam, né? E a gente ficava perguntando quem é que estava dentro e quem é que estava fora no circo. Aqui eu coloquei o aquário do peixinho. Vocês podem observar, né? Que nós temos um peixinho que está dentro e um outro peixinho que está fora, né? Então, deu para vocês observarem, né? O que é dentro, o que é fora, né? Conforme também a gente trabalhou em sala de aula, tá ok? Nós vamos falar agora dos agrupamentos. Quem são esses agrupamentos? O que é um agrupamento? A gente também trabalhou na sala de aula com vocês, né? Nós fizemos atividades. Então, nós vamos falar agora dos agrupamentos. Agrupar é reunir elementos que têm a mesma característica. É isso? E aí a gente colocou aqui alguns exemplos para vocês fazerem a comparação. Vocês podem observar que eu fiz aqui para vocês, procurei fazer com cores diferentes. Eu usei a cor laranja para fazer o agrupamento da pipa. Eu usei a cor azul para fazer o agrupamento das bandeiras. E eu usei a cor preta para fazer o agrupamento da estrela. E a cor verde para fazer o agrupamento do chapéu, né? Claro que em sala de aula a gente fez bem melhor, né? Que a gente trabalhou com os brinquedos. Vocês fizeram atividade em casa, com agrupamento de animais, de brinquedos que vocês colecionam. Não lembram? Então, agora nós vamos trabalhar com os números do dia a dia. Os números, eles fazem parte das nossas vidas. Podemos encontrá-los em muitos lugares. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Que nós vejam algumas situações em que usamos números. Nós usamos números no telefone, no relógio, na calculadora, no calendário. Todos eles têm os números. Então, os números, eles estão presentes no dia a dia da gente. Então, nós também usamos os números do sapato, na sandália, né? Nós vamos fazer aqui a leitura dos números. Nós temos o zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o oito e o número nove. Vamos agora falar do igual ou diferente. Lembra lá do finalzinho que a gente trabalhou também, sala de aula. Vamos fazer outra revisão novamente. Nós temos aqui o igual ou diferente. Se eu tenho dois pássaros, eles são iguais? Eles estão da mesma cor? Hum? Não ouvi. Ah, sim. Não, né? Eles estão diferentes. E aqui eu tenho outro passarinho. Dois passarinhos, aliás. Eles são iguais ou são diferentes? Ah, opa, não escutei. Ah, sim, são diferentes. Muito bem. Então, agora, nós vamos trabalhar com outros sinaizinhos. Nós temos o sinal de menor que, que indica que ele é menor que o outro. E maior que, que ele indica que ele é maior que o outro também. Então, nós vamos observar os desenhos. Aninha toma um sorvete. E Zezinho toma três sorvete. O que nós concluímos? Nós concluímos que um, ele é menor que o três. Certo? Muito bem. Vocês estão muito inteligentes. Mas, agora, vou precisar estudar com vocês, rever novamente a ordem crescente e a ordem decrescente. Então, vamos lá, crianças. Preste atenção, porque foi uma aula, assim, que ficou ainda um pouco de dúvida em sala de aula, não foi? Eu percebi que em alguns exercícios. Então, nós temos a ordem crescente do menor para o maior. Nós temos aqui a ordem crescente. Vocês podem observar, né? Que as crianças, elas estão subindo. Então, elas contam do um, dois, três, quatro, cinco e seis. A outra escadinha, eles estão descendo, né? A ordem decrescente do maior para o menor. Então, ele começa lá, dois, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ok, criançada? Vamos, agora, falar das linhas. Nós temos as linhas abertas e nós temos as linhas fechadas. Nós temos as linhas retas e linhas curvas. Aqui, eu procurei colocar algum exemplo para vocês, assim, entenderem melhor, tá bom? A linha reta é aquela que está aberta e cujos pontos continuam sempre na mesma direção, ok? A linha curva é aquela que muda de direção. A curva da linha pode ser fechada, como descrevemos, uma circunferência ou aberta, formando uma parábola. Um exemplo claro disso é a letra O ou C. Nós temos aqui a letra C e a letra O, que vocês podem observar. Vamos falar um pouco sobre as linhas abertas. São aquelas que têm duas ou mais pontas. Podem ter muitas formas, mas não se unem assim. Tem sempre um espaço vazio. Aí, eu procurei fazer um desenho para vocês poderem observar as linhas abertas. Também nós temos as linhas fechadas, que ao contrário das outras, unem. Tem uma forma no seu conteúdo, forma o interior de uma... De uma forma de linha fechada, né? Desculpa. Aí, também procurei colocar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Criançada, muito obrigada. Mais a aula de português, de matemática, desculpa. Quando a gente retornar, a professora vai fazer mais uma revisão sobre essas linhas abertas, linhas fechadas, linhas curvas, que também ficou. Eu tenho certeza que tem alguns de vocês que ainda teve um pouquinho de dificuldade, tá, criançada? Mas não se preocupe que quando retornarmos, lógico que vai ser em breve, nós vamos fazer essa revisão novamente, tá bom? Um beijão no coração de todos vocês. Um beijão no coração de todos vocês.